Música Caralho, velho Música Rapaziada, calma aí, calma aí, calma aí Mano, qual dessas duas Lamborghinis você teria fácil na sua garagem? Comenta aqui antes que elas passem Sai da frente, Focus Meu Deus Olha isso, mano Coisa linda, velho Uma Huracan E uma... Puta, eu acho que é Aventador, né? Linda, hein? Caralho Você é louco, velho Nossa, passa a céu, não Nossa, deixa eu ir agora Puta merda, velho, muito alto Oficial na live Vai tirando Ali, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Do nada, é disputa de ronco. Que porra foi essa? É uma disputa de ronco, do nada. Meu Deus do céu. Mano. Puta, eu acredito que eu não gravei isso nos stories. Eu ainda falei. Pô, talvez foi pro YouTube 1, né? YouTube 1. Pô, coloca de novo pra galera ouvir, velho. Rapaziada, coloca o fone e aproveita. E andava nos carros. Não, G-T2 RS? G-T3 RS. Cadê? G-T3 RS. É o melhor, velho. É o melhor, velho. URUS, velho. URUS, sai da minha frente, sai da minha frente. Caralho. Ah, eu já gravei você. E aí, já. E aí. E aí. Nossa. Nossa. Nossa senhora. Rapaziada, é o seguinte, ó. Eu não esperava essa Huracan passando aqui. Mas comenta aí embaixo. Vocês preferem a Ferrari amarela ou essa Huracan que passou aqui? Mano, eu prefiro a Huracan, né? Mil vezes, velho. Isso é louco. Não é não. Tá, que falha a pista, velho. Caralho, velho. Olha o caralho. Olha o caralho. Olha a minha cara. Quando? Quando que você ia imaginar isso, velho? Você tenta ter uma resposta, mas não sai, velho. Sai, só vai, né? Caralho, velho. Falar alguma coisa, mas não vai É o ketchup e a mostarda né Tatu Ketchup e mostarda, qual é a sua preferida? A mostarda Caralho Ae Caralho Na moral, que porra foi essa? Do nada uma diabo passando aqui acelerando Que tesão mano Caralho a diabo acelerando Que foda O vídeo ta sem introdução, mas eu venho lembrar vocês Que a gente só ta separando o que tem de melhor nos flagras Assim como essa Ferrari maravilhosa Que você viu Uma McLaren e uma Lampo Caralho Caralho Vai Caralho 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 Vamos Meu Mano, olha isso Coisa linda E aí, se é hora de ir Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não 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 Nossa Tá uma porra Caralho Mano, o que tá acontecendo? Bugou um pouco aqui agora Pô, é um molecão novo Que daora, cara Isso é louco, velho Olha isso, mano Essa branca é linda demais E aí, eu acabei de falar A varanda é daora pela variedade de carros Aí me surgem três Ferraris É então Sem variedade É Três Ferraris Eu vou sentar ali Vamos lá no deck lá Vai ficar aqui filmando Eu vou sentar no deck ali Vai entrar com a cadeira aqui Nossa, é louco Mano, tem nem o que falar, velho Olha isso Sabe o que me parece? Tipo, pai e filho Certeza 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 Porque o pai saiu Quer dizer, o cara mais velho saiu Que eu falava dos dois Mano, que cor louca dessa lábora aqui, velho Olha o marrom, não é? Sério Os rolês no varanda são muito aleatóis Vai ser muito bom, né, velho Essa roda Mano, olha a cor dessa roda, velho Olha isso Não tem como, né? Porque a Hariburg é qualquer tipo de rolê, velho É uma 488 essa aqui Olha esse capuzão, que louco, velho Porque esse carro é bonito, velho Não tem como É verdade, olha o interiorzão Ele foi, pegou, prendeu Caraca, que da hora O volante vermelho, mano Que louco, velho Que louca Que louca Que louca Primeira vez que eu vi uma Huracan Por dentro, mano Que louca, velho Olha o painelzão digital Cê tá doido, velho Quando que você vai ver uma Huracan assim aqui, velho? Quando? Não tem como Que louca, velho Olha isso Mano, pior que eu tô sem palavras, mano Olha o banco dela E aí é meta, não é, hein? Rapaziada, olha essa GT3 Eu não consegui gravar ela chegando Porque eu acabei parando de gravar E tem um delay geantesco, ó Mas, mano Linda pra caramba Tamanho do freio dela também Isso é louco Fica pra caralho Esse carro, velho Detalhes em carbono Isso é louco, mano Esse carro tem de bonito Tá nem escrito, né, velho? Bugou um pouco o rolê Só isso Tem mais nada aqui, ó Uma Porsche Azul Uma 488 vermelha Mas O polo ele tá aí É super louco, velho Alice É muito demais, né, velho Muito demais, né, velho Olha Olha essa paquillária, velho Tá aqui, paio Olha isso Tem que tá ali, velho Beleza? Que coisa linda Tá linda? Olha a cor dela, velho Linda demais, velho Puta que pariu Que calma Hoje é um dia, rapaziada Olha o cachorrinho Ah, que bonitinho Essa aqui é uma TDF Eu tô tentando lembrar A F12 TDF? Eu não entendo de Ferrari Mas sei que, tipo Era a TDF por causa No vídeo que eu fiz de lista Eu tive que estudar sobre E aí eu lembro Que tinha uma versão mais top Vocês que entendem de super carro De Ferrari Vai lá embaixo e comenta Exatamente o modelo que é esse E qual a diferença na TDF Olha isso 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 É só pra galhardo Tá tranquilo Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso